A falta de sinalização em ruas no Jardim São Paulo tem preocupado moradores do bairro. Recentemente, a Secretaria Municipal de Obras realizou o asfaltamento de ruas como a Fanny de Carvalho Prata e João de Almeida Prata. Comerciante há 35 anos no mesmo local, o Márcio conta que depois do serviço, os motoristas passaram a abusar da velocidade. Ele acredita que se o lugar fosse mais bem sinalizado, episódios assim não se repetiriam. O asfalto ficou um serviço muito bom, um serviço de primeira, mas o problema aqui está sendo a alta velocidade. Nessa rua Fanny de Carvalho Prata aqui virou uma pista de corrida, né? E o que poderia ser feito? Eu acho que aumentar o redutor ou cada esquina tentar botar um redutor, né? Porque principalmente moto está uma coisa absurda e os redutores estão muito longe, estão dando a diferença de muitos metros do outro. E essa rua em frente do meu serviço aqui está uma coisa absurda. Um local específico alvo de reclamações é o cruzamento entre as ruas Congonhas e João de Almeida Prata. Não existe sinalização horizontal de pare. O seu Sebastião também é proprietário de um bar no local. Ele reclama da falta de orientação aos motoristas e aponta possíveis soluções para o problema. Estão empinando motos, os carros passam em alta velocidade. Está perigoso. É um sinal mesmo para pôr na rua mesmo e um redutor para eles diminuírem a velocidade. Situações assim também preocupam os moradores. No último sábado, por exemplo, aconteceu um acidente envolvendo um carro e uma moto exatamente neste cruzamento. Isso faz, inclusive, com que os pais precisem redobrar a atenção, até porque existe uma escola aqui próxima ao local. O seu Antônio, por exemplo, mora aqui na rua Congonhas há nove anos. Ele reforça tudo isso que está sendo dito. Aqui, passa a criança cedo, para a escola é à tarde. E a gente precisa atravessar as crianças, senão vai no supermercado e a gente tem que atravessar a mão. Porque criança, você sabe, não põe muito sentido nas coisas. A gente está mais velha e a gente está vendo o que está acontecendo, a gente fica com pensão, né? Porque a escola é aqui, você sabe. E assim, se arrumasse, se eu pusesse uma ordem, por exemplo, aqui precisava do sinaleiro, pelo movimento que é aqui. Sempre duas vezes por mês, acidente de carro, de moto, porque às vezes um respeita e o outro não respeita. Porque não tem nada feito, né? O serviço é de responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes. O diretor afirma que o órgão tem ciência do problema. Inclusive, outros trabalhos foram feitos pela cidade. Mas no caso específico do Jardim São Paulo, o departamento deve realizar o trabalho dentro de algumas semanas. A gente aqui no Demutran tem uma equipe de 15 pessoas, aproximadamente, para acompanhar o serviço de pavimentação que está acontecendo na cidade. Temos duas empresas que são terceirizadas fazendo esse serviço e também tem a equipe de asfalto da prefeitura que está fazendo essa pavimentação, essa melhoria do pavimento. É um serviço que era necessário. Tinha muitos bairros aqui em Poços de Caldas que a situação não estava legal. E a gente está tentando acompanhar. Inclusive, está no nosso cronograma o Jardim São Paulo, o Bortolã também. E talvez nos próximos 10 a 15 dias a gente consiga realizar essa sinalização horizontal e vertical no local. Pensou em variedade de produtos? Pensou Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br